Música Homens e mulheres como os Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensãos e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Vem em ti Música Graças a Deus Que hoje iniciamos nosso programa Um programa muito especial E obrigado a você que nos assiste Todos os domingos Obrigado a você que realmente está sempre com a gente Quero agradecer E acima de tudo agradecer ao nosso Deus Porque ele tem sido maravilhoso A paz do Senhor Jesus para todos Hoje eu estou ladeado Com o nosso irmão pastor Araújo Pastor Araújo Quem não sabe é o presidente Do conselho de ministros Da cidade do Eusébio E também nosso secretário de cultura Tarsis da cultura Está com a gente Você vai já falar Vou já lhe dar oportunidade Eles estão aqui ao nosso lado Porque Eusébio está de parabéns A nossa marcha para Jesus E a igreja Deus é Espírito Está apoiando Como também a Rede Muriá De Fortaleza E do Ceará Está apoiando esse evento Em nome do Senhor Jesus Cristo E também a TVC Que é um canal em que nós levamos a programação Para abençoar o povo do Ceará A nossa TV Ceará TVC conhecida Aqui vai nosso abraço A nossa presidente E todos que fazem essa TV Que levamos também a palavra de Deus Que é cultura também É acompanhada da TV Cultura Do Brasil Então é uma maravilha Graças a Deus E obrigado meu amado irmão Que nós vamos orar por você Pela sua casa Pela sua família Abençoar você Nós que fazemos o Ministério da Igreja Deus é Espírito Temos essa honra Esse prazer De Orar pelas pessoas Abençoar as pessoas Independentemente de religião Independentemente da igreja E independentemente da cor Nós amamos a todos independentes Porque Jesus amou a todos Jesus não fez acepção Nem De uma pobre mulher Que vivia na prostituição Que chamaram para ser apedrejada Ele não apedrejou Ele disse para ela Vai não peques mais Um dia Também foi criticado Porque Foi Pousar na casa De um corrupto Quando eu me lembro Que Jesus chamou Zaqueu Eu disse Zaqueu Desce depressa Zaqueu deve ter ficado Muito admirado De onde é que ele me conhece Como é que ele sabe meu nome Se ele nunca tinha visto Zaqueu Zaqueu já admirava ele Desceu Hoje eu porém Pousarei Pousar na tua casa Foi criticado Foi criticado por isso Porque ele amou A todos independentemente Né José de Irematé Cedeu Era um senador Cedeu o seu Túmulo Para que fosse Concedido A septura de Jesus Então assim vai por diante Porque muitas pessoas Fazem acepção De cor Né De condições De igrejas Mas Jesus não ensinou Jesus ensinou Que o primeiro mandamento É amar a Deus Sobre todas as coisas E amar ao próximo Como a si mesmo É isso que eu prego Que a Bíblia Sagrada Nos manda E é isso que o característico Do nosso programa hoje Convidando a todos Eusebiense E todos cearense Para essa grande marcha Vou aqui passar a oportunidade Para o pastor Araújo Inicial Né Pastor Araújo O que você fala Por Eusebiense Que eu mais uma vez repito Eu sou cidadão Eusebiense Eu vou depois mostrar Meu certificado ali Está lá na minha sala Ali no meu lugar Está certo? A paz do Senhor Amém amado Paz do Senhor Jesus Meu pastor Então nossa oportunidade Aqui Já agradecemos demais Pastor Oliveira A Deusa Espírito A Moriá A TVC Nosso muito obrigado Aqui em nome do Conselho de Pastores E o convite é especial A marcha para Jesus Esse ano Está tendo um cunho Missionário Bem diferente Até das outras Nós acreditamos Pela fé Que haverá Um grande movimento Da parte de Deus E aqui a nossa oportunidade Para convidar Não só os eusebiense Como o senhor Eusebiense Cidadão eusebiense Parabéns Mas como De toda a região metropolitana Fica aqui o nosso convite Muito especial A Bíblia é muito clara Esse ano Nós Estamos trazendo Uma expressão profética Tacílio Pastor Povo de Deus O eusebio É do Senhor Nós estaremos marchando No eusebio Pela fé Para declarar Que o eusebio É do Senhor Tempo de conquista A gente tem usado lá Para poder Embasar Essa Essa expressão O livro De Josué Capítulo 1 Verso 3 Que ali o senhor Promete Ao Josué Que como ele foi Com Moisés Aonde Ele colocasse A planta Do seu pé O senhor Lhes daria Como possessão Isso é o que a gente Vai fazer esse ano Eusebio Espiritualmente A gente vai colocar O nosso pé De forma Espiritualmente Falando Para tomar posse Da cidade de Eusebio E confirmar Essa expressão O eusebio É do Senhor Será no dia 8 de julho A partir das 3 horas da tarde Na praça da bíblia A primeira concentração Com louvor A adoração Os primeiros 2 mil Participantes Que chegarem lá O prefeito Asilom Gonçalves Através Da secretaria Do nosso amado Tacísio Vão presentear Os primeiros 2 mil Que chegarem Com uma camisa Lindíssima Que está esse ano Então os primeiros 2 mil Que chegarem lá Terão de presente Gratuitamente Uma camisa Belíssima Da marcha Lembrando que Só os primeiros 2 mil Só são 2 mil camisas Que esse ano Está difícil O negócio As 3 da tarde Quem for chegando Já vai recebendo A partir das 3 horas Da tarde Os primeiros Que forem chegando Na praça da bíblia Estarão lá Alguém da secretaria De cultura Distribuindo Presenteando Os que forem chegando Amém Então nosso convite Dia 8 de julho 3 da tarde Concentração na praça da bíblia Lá na avenida Eusébio de Queiroz No Eusébio Olha aí Eusébio é do Senhor Jesus Venha louvar a Deus Conosco Nesse dia Eu vou ser um dos primeiros A chegar Porque eu tenho Dois compromissos E eu vou participar Dos dois Eu louvo o Senhor Por isso Mas com certeza Que nos dá Esse chamado E aproveitar Aqui Entrevistar também O nosso secretário De cultura Taciso Montaciso da cultura Ele que é um legislativo Que defende Esse lado principalmente Da cultura Que realmente É muito importante Ensinar ao povo Essa verdade E eu gostaria De dizer para ele Boas-vindas Taciso Que Deus abençoe O que você tem Para os ouvintes Para os irmãos Que nos assistem agora O programa A paz no seu lar O que você tem Para o povo do Eusébio Primeiramente Agradecer a oportunidade Agradecer a Deus E logo após Ao pastor Oliveira E dizer que Foi uma graça Que nós recebemos O pastor Araújo Quando ele fez a proposta Da Marcha para Jesus E a parceria Com a prefeitura E a secretaria de cultura Nós e o prefeito É um pensamento dele É justamente Esse trabalho contínuo De formação E transformação Do povo Dessa visão cristã Para que a gente Possa fazer assim No Eusébio Sim Um templo de Deus O Eusébio todo Eu gostei muito do tema Eusébio é do Senhor Então a partir Daquele momento Que a gente vai ter A Marcha para Jesus Que serão Três palcos montados Que é justamente Para a gente ser regado Todo o tempo Falando na semente Que será plantada Nós seremos regados Todo o tempo Com palavras Com louvores Na hora que for A recepção De todas as pessoas 15 horas Vocês já vão ter A palavra do Pastor Oliveira Lá Terão grupos Tocando Lá na chegada Não é isso Pastor Terão grupos Cantando Enquanto vocês Estão recebendo material Terá distribuição De água Das camisas Toda uma equipe O que está acontecendo Após pandemia Tudo isso que nós passamos É incrível Como as pessoas Abriram o seu coração Mais para o entendimento Infelizmente Foi com todo o sofrimento E dor que nós vivemos Mas esse momento De dor e sofrimento Fez com que todas As pessoas percebessem O quão pequeno nós somos Se não tivermos O Senhor do lado E essa busca por Deus Pela busca da palavra Fez até toda a gestão Abraçar essa causa Que o Conselho do Eusébio Conselho de Pastores Já estava trabalhando Então venha você participar E lembrando que esse ano É uma missão do Conselho É uma missão dos pastores Abraçar a todos Agora há pouco Eu estava ouvindo O Pastor Oliveira falar E ele falou Que mexeu muito comigo Nós temos que atender A todas as pessoas Você que está em casa Sentindo sozinho Abandonado Sem mais esperança Na vida Ao ponto de às vezes Até pensar Tirar a sua própria vida Venha conhecer a marcha Para Jesus Que Deus está te esperando Deus está olhando Para você Você que está Todos os seus dias Das suas amarguras Descontando tudo Num copo de cerveja Num copo de cachaça Faça o seguinte Esse dia Dia 8 Não faça isso Dia 7 Não vá para o bar Não vá para nenhum restaurante E venha conhecer A marcha para Jesus Mesmo que timidamente Você fique de longe Mas venha ouvir a palavra Porque eu fui chamado assim Eu fui chamado Quando eu estava perdido Achando que Deus não existia Por ter tirado a vida De um amigo meu Mas no entanto Era ali que ele estava Me chamando Mostrando o quanto A vida é preciosa O quanto Deus chama Aquele que parece estar perdido Foi assim com o Paulo de Tarso E eu acredito Que pode ser assim Com cada um de nós Amém Muito obrigado Pacífico da cultura Porque o próprio Eusébio É uma cidade convidativa É uma cidade em que o povo cearense Tem se dedicado A ir ao Eusébio morar Hoje é uma moradia sadia Abençoada Eu há 15 anos que moro na região Hoje eu moro no Aquiraz Mas na realidade Está dentro do Eusébio E são realmente pessoas Então é uma cidade muito convidativa E está aí Você com esse convite especial Temos um apoio total também Da Ordem dos Ministros do Estado de Ceará Da Ormesse Nosso presidente O pastor Pachão Quero mandar meu abraço Dizer que estamos juntos Ele já esteve com você No dia do lançamento Pastor Pachão O nome de Deus Então a Ormesse A Ordem dos Ministros do Estado de Ceará Eu sou um dos vice-presidentes Estamos apoiando integralmente Totalmente Esse trabalho É porque são muitas cidades Nós na realidade Mas nós apoiamos Tanto o Horizonte Como Maranguape Maracanau Agora Itaitinga Vai entrar com certeza A gente ama este povo E esse é o meu trabalho Esse é o nosso trabalho Então quero dizer que Você Mais uma vez Reforçamos o convite E eu volto já Orando por você Nós vamos para os nossos apoios culturais E a gente volta já Dando uma palavra E fazendo oração Por todas as pessoas Que nos assistem Que estão precisando Desse apoio Dessa força Vi um testemunho Do nosso secretário aqui Achei muito parabéns Deus lhe abençoe Você comparou com Paulo E é verdade Paulo era um perseguidor Do evangelho E quando Deus falou com ele Mudou tudo Mudou tudo Ele foi batizado Com o Espírito Santo E foi pregar o evangelho Então com certeza Você que está passando Um problema A única coisa que está faltando É você vir A procura Da palavra Da verdade E nós o amamos E lhe convidamos Em nome de Jesus Música Música Amém. 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 Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85 3269 7890 WhatsApp 859 9995 6942 Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Amém. 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 automaticamente o mar começou a se abrir. Então, onde colocar o vosso pé? Se você crer, Tassis, onde você coloca o seu pé, acontece a benção milagre. Para quem crê? As pessoas que não crêem, não crêem na palavra, e a fé sem as obras é morta. Temos que agir. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa marcha. É profetizando, é agindo, é andando, é pisando nos solos da cidade de Eusébio, profetizando que Eusébio é do Senhor Jesus Cristo, que Deus há de salvar pessoas. Ouvimos testemunhos fortes. Deus há de salvar pessoas e falar com pessoas que estão precisando, porque Deus tem plano de salvação para toda a humanidade. E nós estamos orando, acima de tudo, pedindo perdão, porque eu gosto do livro de Nemias, que Nemias, quando viu o seu povo todo caído do desespero, acabado, Nemias caiu de joelho no chão, orando, intercedendo e pedindo perdão pela nação, pela sua nação, pelo seu povo. Nós vamos orar, abençoar essa cruzada, ou seja, essa marcha, em nome do Senhor Jesus, abençoar os pastores, as igrejas, de um modo geral, os religiosos, os cristãos, os católicos, os espíritas, todas as classes de pessoas, falo mais uma vez, não queremos acepção, amamos as pessoas. E eu louvo ao Senhor, porque eu conheço bem esse lado, de amar o próximo, de entender cada um como eles são. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Senhor, por aqueles que estão oprimidos, Senhor, desde aquele que está na Cracolândia, com aquele que está perdido, oprimido, querendo destruir sua vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os ebiense, dando a paz, dando a saúde, dando a graça e a prosperidade de Deus nessa cidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E assim seja. Muito obrigado a vocês, quero agradecer a audiência de cada um e dizer que domingo próximo eu estou de volta, em nome de Jesus. Visite também a Igreja Deus é Espírito em Fortaleza, na Vida Perimetral, 3140, na Grande Messejana, como também no Eusébio, nós temos ali na Mangabeira e temos aí no centro do Eusébio também, pode nos visitar, Deus abençoe vocês. Obrigado, nosso irmão Pastor Araújo, obrigado, Tacis da Cultura, Deus te abençoe, né? E vamos marchar para Jesus. Muito obrigado por você ter nos visitado e a paz do Senhor para vocês. Obrigado, Claudinho. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.